Será que nossos erros podem afastar Deus de nós? E os desastres que acontecem com a gente? Será que Deus também é o responsável por eles? Estão preparados? Então, simbora! Olá, meus irmãos de Urântia! Você já se perguntou sobre o que nos faz únicos no universo? Hoje mergulharemos no documento 3 do livro de Urântia para descobrir os atributos de Deus. Esse vídeo não é só um caminho de conhecimento, mas uma chance de reconhecer a presença divina em nós. Compartilhe essa sabedoria com seus familiares que buscam a verdade e ainda não conhece o livro de Urântia. Prepare-se para uma jornada incrível que mudará sua visão de mundo e fortalecerá a sua fé. E tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Deus realmente nos abandonou? De jeito nenhum. Ele está sempre presente, mas governa os universos locais através dos filhos criadores, como Micael de Nébado, nosso Jesus Cristo, compartilhando a vida com a gente por meio deles. Mesmo que não vejamos diretamente, Ele sempre está presente cuidando de nós. Pergunta número 2. Se Deus está em todo lugar, como podemos esconder nossas ações dEle? Impossível esconder. Deus está em todo lugar. não tem como fugir da presença dEle. Onde me esconderei do teu espírito? Ou onde escaparei da tua presença? O que você faz aqui, Ele sabe. Pergunta número 3. Nossas ações erradas podem afastar Deus de nós? Deus não se afasta de nós porque ficou chateadinho com a gente. Nossa liberdade de escolha, nosso livre-arbítrio, é que determina quanto da presença dEle a gente vai sentir. Ele sempre está lá, mas somos nós que abrimos ou fechamos a porta para Ele. Vamos para a pergunta de número 4. Por que algumas pessoas sentem que Deus está distante delas? É por causa das nossas escolhas, nossos atos e decisões que determinam quão perto ou distante sentimos Deus. Ele nunca se afasta. Somos nós que nos distanciamos dEle. Pergunta de número 5. Deus realmente controla tudo no universo? Até os relâmpagos, os raios, os trovões? Sim, Deus controla tudo, desde o caminho dos relâmpagos até os circuitos de toda a energia. Nada acontece sem a sua permissão. Tudo está sob seu comando. Pergunta de número 6. Deus é responsável pelos desastres que nos atormentam? Não. As situações que parecem cruéis ou desalmadas são mal entendidas por nós. Deus age com sabedoria e visão que olham para o bem maior de todos, não só do indivíduo. Pergunta de número 7. O poder de Deus tem limites? Sim, a onipotência de Deus não se estende a fazer o impossível ou o que não é divino. Da mesma forma, a sua onisciência não implica saber o inconhecível. No entanto, tais limitações são difíceis para nós, seres humanos, de mente limitada entendermos. Pergunta número 8. Por que existem pessoas que parecem viver sem problemas, enquanto outras sofrem tanto? As diferenças na experiência de vida se devem a variedades de ambientes e desafios que enfrentamos. Enquanto alguns podem nascer em condições favoráveis, como por exemplo as criaturas de Avona, outros, como nós, os mortais de Urântia, vivemos em mundo evolutivo e passamos por lutas para desenvolver qualidades divinas através da experiência. Pergunta de número 9. O universo é um acidente ou uma criação deliberada? O universo não é um acidente, ele é uma criação deliberada de Deus. Tudo o que existe é resultado da vontade do Criador, sujeito às suas leis e orientado pelo seu amor e verdade. E por último, pergunta de número 10. O mundo perfeito exige a falha humana? Para ser verdadeiramente livre e capaz de crescer, o homem deve ser passível de erros. Um mundo sem a possibilidade de escolhas erradas não permitiria a liberdade genuína. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta, só comente uma simples declaração. Eu confio no Pai. O documento 3 nos ensina sobre a presença constante, o poder ilimitado e o conhecimento profundo de Deus sobre nós. Estas verdades nos incentivam a viver com maior fé e coragem. Lembrando que não estamos só nas nossas lutas diárias. É um convite para confiarmos que Deus nos guia e protege, inspirando-nos a servir aos outros e a crescer através das experiências da vida. Esse documento nos motiva a reconhecer que cada desafio é uma oportunidade para desenvolvimento pessoal e espiritual, encorajando-nos a buscar uma relação mais profunda com Deus e também a refletir o seu amor no mundo. Se depois de assistir esse vídeo você ainda não entender completamente o que foi dito, não se preocupe. Vá ao nosso outro canal, o Sabedoria Urântia, que lá estou fazendo a série O Livro de Urântia na linguagem de hoje, que é um e-book onde eu faço uma releitura do livro de Urântia usando uma linguagem gramatical mais próxima do português que nós aprendemos na escola, sem adulterar a mensagem original do livro de Urântia, ficando assim muito mais fácil de você compreender. O link para acessar o canal Sabedoria Urântia está fixado no primeiro comentário. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.